Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Então pessoal, hoje eu vim mostrar algumas suculentas que estão aqui, né? E também em especial o meu ripsalis. Olha como ele tá grande, enorme. Aí eu vou mostrar essa parte aqui de cima pra vocês tá vendo. Tô até precisando trocar o substrato dele, tá muito compactado. E olha só o tanto de flores que ele tem, gente. Ele tá cheio de flores. Pera aí que eu vou colocar ele lá no alto, aí trago, mostrar a parte de baixo pra você estar vendo, tá bom? Então pessoal, eu voltei aqui pra falar pra vocês do ripsalis, né? Que eu falei que ele tá lindo, tá maravilhoso e eu estou apaixonada por ele. Gente, olha as flores dele, tá um show, uma beleza. Olha aquele ali, olha que linda. E tem bastante, gente, bastante mesmo. Olha como é que tá de botões florais. tudo lotado de botões florais. Olha o tanto. Olha. Olha que coisa mais fofa. E tem muita, muita. Olha só o tamanho dos cachos que tá formando aqui, ó. Imagina quando esse tanto aqui tiver todos eles abertos. Ainda tem mais esse aqui, gente. Gente, esse ripsalis é super prático, super fácil. Sabe? É uma planta assim de fácil cultivo. Ele fica no sol, na sombra e gosta muito de água. Quando ele tá assim meio caidinho, que nem aqui, ele tá meio seco. Então já tem o que tá providenciando e colocando água pra ele ficar mais bonito. Aí ele fica bem bonitinho, bem rechuchudo. Aí os talos deles aqui, ó, os talinhos dele, que tá tudo lindo. Maravilhoso. Vão ficando tudo gordinho. Olha aqui, gente. Olha que fofura. Olha quantos. Então, pessoal, aqui aproveitando pra mostrar pra vocês. Essa aqui foi aquela que caiu, que ficou essa Ionic Ui, né? Ela caiu. Era uma linda, linda que eu tinha aqui, que eu mostrava sempre. Aí caiu. Aí eu coloquei os talos dela aqui, já tá assim bonito. Aí eu tenho essa, esse articulado aqui, é uma, é um variegata, né? É um sedum, esse aqui, ó. Olha só que lindo esse sedum é, ó. Olha que maravilha. Olha só. Tem até um aqui que eu acho que tá cristalizando. Cristalizando não. Cristatando, gente. Desculpa. Cristatando. Tá um show. Aí vem esse aqui, ó. Ó, coração partido. Ó, que coisa mais linda. Olha como tá fofo, gente. Fofíssimo. Aí tem essa Echeveria aqui, ó. Olha como tá de flores. Gente, vocês acreditam que hoje tinha um beija-flor aqui? O beija-flor tava aqui querendo cheirar aqui as florezinhas. Olha, tem aquela lá de fundo, aquela lá. Tem essa aqui que o pessoal chama de pata de cabra, ó. Patinha de cabra. Ó como tá cheio, gente. Olha quantas muda. Tá precisando de colocar ela um vaso maior porque tá cheio demais. Aí lá atrás, gente, eu tenho o kiwi, né? Olha só que fofo. Kiwi não, é o abacaxi. Esse aqui, gente, o abacaxi. O kiwi é esse aqui. Eu tô fazendo confusão. E esse aqui tem o cenésio verde, que ele tá todo cheio de galhos, galhos de tentáculos. Mas é haste floral, gente. Olha só, não é tentáculos, são hastes florais. Ali de fundo tem uma... Eu acho que ela também é uma... Eu não sei direito o nome dessa daqui, não. Nem vou falar porque a gente, às vezes, fala e não é a mesma coisa. Olha só, olha meu coração emaranhado como tá grande, gente. Cheio, cheio, lotado. E tá bem comprido, ó. Já tá grande, com flores, botões florais. Algumas já secou, mas algumas ainda tem aqui, ó. Linda, linda, linda. Aí, pessoal, voltando aqui na parte de baixo, aquele arranjo que eu fiz, que já tá bonito, ó. Tá lindo ele. Aqui, ó. Que eu fiz com TNT pra não sujar a bancada, já cresceu bastante. Aí, tem essa aqui, gente. Olha, ela tá vindo com flores. Eu não sei qual que é essa, só quando abrir, aí eu vou ficar sabendo qual que é. Aí, eu tenho essa daqui, né, que é uma calanchoe, variegata, linda, 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 linda. Olha, eu vou virar ela assim pra vocês terem vendo. Tá grande, tá enorme, tá bonita. A gente é assim, né? A gente que somos os donos de nossas suculentas, a gente sempre acha que tá lindo. Mas vocês acharam, gente, que tá bonito? Conta aí pra mim nos comentários. Gente, tem aqui esse colar de pérola. Olha como tá. Ele é o variegata, só que pra mim, de variegata, ele tá difícil, hein. Olha lá, tem umas pontinhas brancas, mas não é do jeito que eu queria. Eu queria aquele quase todo branco, ó. Olha aqui, ó. E depois eu vou tá aí fazendo um vídeo pra mostrar pra vocês como que faz a... Como é que se fala? Faz as mudinhas dele. Tanto faz do colar... Olha aqui, ó. Olha esse daqui, é, ó. Olha só. Esse aqui tá ficando, ó. Olha que lindo que tá. Olha que fofo. Tá vindo uma flor, ó. E aqui na florzinha, ó, gente. Tem uma bolinha bem... Bem mais clara nessa parte. Engraçado que eles só ficam nessa parte aqui. Nessa parte que tem essa divisão. Ó. Então, esse é o meu colar de pérola variegata. Aí tem esse colar aqui, que é o colar que tem o... O coco, né, gente? Olha só. Tem aqui florzinha. Olha. E aqui nasceu uma que já tá murchando. Tenho essa... Acho que é uma calanchoia, né, gente? Ou uma calanchoia que é velha. Eu não sei. Um cedo. Eu acho que tá mais com cedo. Porque ele é roxo aqui por baixo, ó. As folhas de trás são roxas. As da frente são verde e meia roxa. E a do fundo roxa. Olha só que linda. Aí eu tenho aqui o minha aurora, né? Olha só. Meu cedo um aurora, que tá um show. Eu sempre... Olha como tá de brotos. Cheio de brotos novos, gente. Bem cheio mesmo. Olha só que beleza. Olha quantos brotinhos novos. E olha esse cacho aqui como é que tá. Eu acho linda essa parte que elas ficam bem roxas. Bem roxas. É que aqui o sol tá pouco. Senão ele ia ficar bem roxando. Ali no fundo tem uma jarte. Aqui, gente, olha. Tem essa Black Prince. Ela ficou queimada aqui as pontas, ó. Pode ver. Todas as rosetas ficou queimadas. Menos essa daqui, ó. Mas praticamente todas queimaram. Foi o frio que aqui foi muito. Ela queimou. Olha só. Se eu virar assim. Ela é bem diferenciada, ó. Tem um caule aqui, ó. Olha só. É bem diferenciada. Aí eu tô aqui tomando conta dela. Tá nascendo bastante broto ali, ó. Tô tomando conta dela aqui direitinho. Pra ela ficar bem bonita. Olha só. Espero que ela fique bem fofa. Vou pôr ela no sol. Essa aqui eu trouxe lá de Esperantina. É aquela lá que eles falam a pica-pau. Eu não conheço muito essa planta. Nem sei o ID dela. Só sei dizer que o pessoal falou lá que era a pica-pau. Que também tá muito bonito. Aí tem esse aloe aqui, ó. Que tá bem legal. Bem bonito. Bem fofo, gente. Olha só como tá fofíssimo esse aloe. Aí vem aqui, ó. Aqui, ó. Uma muda de... Aquela shortamentosa. Orelha de gato. Que também tá muito bonita. Aí eu tenho aqui a orelha de Shurek. Que tá uma fofa. Ó. Olha que linda. E tem uma aqui. Essa daqui. Que nunca me deu trabalho, gente. Essa daqui, ó. É um espetáculo. Nunca me deu um pingo de trabalho. Ela tá sempre fofa, linda, maravilhosa. Falta só colocar no sol pra ela mudar a cor. Quando chega o sol, ela muda a cor, gente. Fica fofa. Ali eu tenho a Cecília Violace. Eu tenho mais aquela ali. E umas muda ali da... Da outra. Aqui na parte de baixo, eu não ponho muita coisa por causa do sol. Porque não tem sol nenhum ali, gente. Aí eu vou mostrar aqui de longe pra vocês verem como que tá minha prateleira. Lá em cima tem um rabo de macaco. Tem um... Um cacto... Aqueles coloridos. Aí tem mais algumas coisas lá atrás. Aqui vem descendo meu ripsales. Olha só que fofura. Aí vai juntando tudo. Aqui mais. E é isso, gente. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixe seu gostei. Escrevam-se no canal. Muito obrigada a cada um de vocês que tá chegando. Sou muito grata. E um beijo no coração de cada um de vocês. E fiquem todos com Deus. Tchau. 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 Tchau.